Olá mundo! No segundo episódio da nossa série sobre arte generativa, a gente vai falar sobre um algoritmo bem antigo que foi um dos primeiros a serem criados para gerar arte. Ele é bastante simples e tem apenas uma linha. Ele foi feito usando o computador Commodore 64, das décadas de 80 e 90, e foi criado usando a linguagem BASIC. Olha só como ele é simples! É incrível, não é? Mas como que apenas em uma linha a gente pode gerar alguma coisa legal? O funcionamento desse algoritmo é bastante básico. O que ele faz é, enquanto ele não for terminado, ou seja, enquanto o programa continuar executando, ele desenha no console uma barra diagonal para frente ou para trás. A forma que ele escolhe é completamente aleatória. A linguagem BASIC foi muito utilizada no passado. Hoje em dia nem tanto. Existem outras linguagens que conseguem fazer algo até um pouco melhor do que ela fazia, mas ainda assim ela era bastante poderosa. Veja que com uma linha só a gente consegue criar um efeito visual completamente inusitado. A arte generativa começou com um código bastante simples assim. Aos poucos a gente foi evoluindo e tentando representar coisas um pouco mais complexas. Esse mesmo código, por exemplo, pode ser alterado rapidinho para que apresente outros caracteres além das barras diagonais. A gente pode colocar, por exemplo, o pipe, que é a barra em pé, ou outras letras e outros caracteres especiais. E assim a gente vai ter um efeito visual completamente diferente daquilo que foi proposto. Várias pessoas fizeram suas próprias releituras desse algoritmo, em diferentes linguagens, com diferentes dispositivos, acrescentando mais funcionalidade. E é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai usar o Swift Playgrounds e tentar representar essa mesma noção ou o mesmo efeito visual com o nosso próprio código. Nós vamos usar a base de Sprite Kit que nós já vimos em um vídeo passado. Se você perdeu ou não se lembra, dá uma conferida aqui. Nós vamos usar ainda aquele método de desenho de formas que nós criamos no primeiro vídeo dessa série, sobre rosas polares. Se você quer conferir como faz, está aqui o link. Mas de qualquer forma, você tem acesso a esse Playground que eu estou criando no link na descrição. Todos os vídeos que eu vou fazendo com vocês, eu vou sempre colocando o resultado final para que você possa baixar e continuar ou criar algo em cima dele. Então vamos começar. Nesse projeto que eu estou criando, eu já tenho então a base criada. Nós temos aqui a página principal do Playground, que está chamando o Art View Controller. No Art View Controller nós temos bem simples aqui, de forma bastante rápida, o setup que cria uma nova Art Scene, que é uma classe criada com base na SK Scene. E lá na Art Scene é o nosso código principal. Utilizando então a função que nós criamos no vídeo de rosas polares, nós temos aqui Draw Shape, que recebe um vetor de points, um array do tipo CDPoint. Nós temos o Line Widget, que vai dizer a espessura da linha a ser desenhada. E nós temos a cor, que já foi setada como branco por padrão. Veja bem o que essa função faz. Ela cria um SK Shape Node, que é o nó que vai ser adicionado à cena. Ele cria um CD Multiple Path, que é o path, nossa variável que vai receber todos os pontos e indicar o caminho de desenho. E aí nós criamos uma estrutura de repetição que vai percorrer esse vetor de pontos que a gente tem, adicionando ao caminho. E é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente sempre faz uma conferência para ver se existe algum ponto, para que a gente não quebre o código. Por fim, ele determina que o caminho daquele SK Shape Node é igual ao caminho que a gente criou. Determina ainda a cor dessa linha que vai ser desenhada e a largura dela. Por fim, adiciona a cena. Então, cada forma dessa que nós criamos com um caminho determinado é criado um novo elemento adicionado na cena. Para esse vídeo de hoje, a gente não vai precisar criar nenhuma outra classe auxiliar que represente um método matemático. Nós vamos colocar o nosso código direto no DidMove, porque a única coisa que a gente quer fazer é uma estrutura que se repete colocando barras diagonais para um lado ou para o outro. As barras vão ser apresentadas na cena por meio dessa função DrawShape que nós já criamos. Nós poderíamos usar prints no console, como foi feito no algoritmo inicial que nós vimos escrito em Basic, que apenas mostra no console as barras diagonais. Mas para aproveitar o código que nós já estamos criando nessa série, nós vamos usar o SpriteKit. Assim, a gente tem um controle um pouco maior das formas que nós vamos criar. Bom, qual é a lógica que a gente vai criar então? A partir da origem, a gente vai começar a incrementar o valor de X e o valor de Y, desenhando uma linha entre esses dois pontos gerados. Sempre que o valor de X chegar ao limite da tela, a gente volta o X para a origem e acrescenta um certo valor em Y. Assim, nós teremos as barras desenhadas em colunas, preenchendo a largura da tela e em linhas preenchendo a altura. Para isso, dá para imaginar que nós teremos duas estruturas de repetição, uma que vai variar em X e outra que vai variar em Y. Vamos tentar? Ok. Primeira coisa então que nós precisamos é determinar a origem. Nós vamos usar uma variável global que ela vai ser a representação em X. Eu vou usar aqui um CidFloat, já que é a base para o CidPoint do SpriteKit. E eu já vou inicializar como zero. Vou fazer a mesma coisa para o Y. Então, Y do tipo CidFloat é igual a zero. Outra coisa que a gente precisa determinar é qual é a largura dessa barra e qual a altura. Se a gente quer uma diagonal com um ângulo de 45, a largura e a altura vão ser valores iguais. Mas isso também é algo que a gente pode ir variando na nossa obra de arte. Então, eu vou criar aqui uma variável W para representar a largura. Você deve ter reparado que a gente sempre utiliza os termos em inglês, porque facilita um pouco quando você vai conversar com outros programadores. É como se fosse uma linguagem universal. Então, o W como CidFloat, vou colocar ele aqui então com uma largura de 50 pixels. Depois a gente vê se isso ficou bom ou não. Vou fazer a mesma coisa para a altura. Então, H de height no CidFloat é igual a 50 também. A princípio, a nossa barra vai ser uma diagonal com ângulo de 45 graus. O próximo passo, então, é criar uma função que vai receber o ponto em que eu quero começar a desenhar e qual é o tipo de barra que eu quero desenhar. Se é a diagonal para frente ou para trás, ou a barra ou a barra invertida. Vamos lá. Olha só. Eu vou criar aqui então uma função que se chama drawSymbol. Ela vai se chamar drawSymbol porque eu posso depois acrescentar outros símbolos além da diagonal. Então, esse símbolo vai receber aqui para a gente qual é o carácter que eu quero desenhar ou um carácter que representa aquele símbolo. E ele vai ser do tipo string. Se eu não falar nada para ele quando chamar, eu quero que ele já reconheça como padrão a barra normal. Além disso, eu vou passar para ele qual é o ponto em que eu devo começar a desenhar esse símbolo. Então, eu vou colocar lá point do tipo CidPoint. Esse nosso método, então, precisa reconhecer qual é o carácter e uma vez reconhecido, fazer o desenho correto. Nessa função, eu vou estabelecer duas variáveis. P1 para o primeiro ponto do segmento da reta ser desenhado e P2 para o último ponto. A variação de P1 e P2 vai depender do símbolo a ser desenhado. Por exemplo, para a barra direta ou a barra normal, nós temos que P1 é exatamente o ponto passado para a função. E P2 seria este mesmo ponto acrescido de W e H em X e Y. Sendo assim, a gente precisa criar essas variáveis e depois criar uma estrutura condicional que vai avaliar qual é o carácter a ser desenhado e aí determinar quais são os pontos. Então, nós vamos criar aqui a variável P1 que é do tipo CidPoint. E eu já vou colocar como padrão que ela receba o próprio ponto vindo da função. E nós temos, então, a variável P2 que também é do tipo CidPoint e ela vai receber, por enquanto, também o ponto. Se a gente mandar desenhar essa figura, ela não vai entender um caminho completo porque ela sai de um ponto e acaba nele mesmo. A intenção agora, então, é começar a modificar esses pontos. Para isso, a gente começa a utilizar as estruturas condicionais. A primeira que vem à mente é o if e é o mais simples. Mas nós temos vários casos a serem analisados. A princípio, são só dois, mas e se eu quiser começar a incrementar essa função colocando outros caracteres? A melhor opção para a gente seria o switch. Assim, a gente otimiza um pouco o processamento do código. Veja bem, então, eu vou criar a nossa estrutura switch com base no carácter que foi criado e aqui eu vou começar a colocar todos os casos possíveis. O primeiro caso possível que a gente tem seria a barra ou a barra direta. Se a barra direta é a escolhida, nós vamos manter P1 e alterar apenas P2, acrescentando W e H aos valores de X e Y. Então, P2.X mais igual a W, P2.Y mais igual a H. Por fim, a gente fecha o nosso caso com o break. Já se o carácter selecionado é a barra invertida, nós precisamos fazer um pouco diferente. O primeiro ponto, nós mantemos a coordenada X, mas aumentamos Y. O segundo ponto, nós aumentamos X e mantemos a coordenada Y inicial. Então, caso seja a barra invertida, nós vamos pegar P1.X, mantém então P1.Y mais igual a H e o nosso P2.X mais igual a W. Finalizando o nosso bloco com o break. Veja que o nosso switch começa a apresentar um erro. Quando nós observamos, ele diz que nós precisamos tratar todos os casos possíveis, precisa ser exaustivo. Ou seja, nós precisamos colocar uma condição padrão, que é o default. Para o nosso caso, nós podemos escolher uma dessas duas e colocar como padrão. Assim, a gente não precisa criar outra forma de desenho. E aí, é importante que quando a gente for colocar mais símbolos, a gente trate cada caso, deixando sempre uma forma padrão. Nesse caso, então, em vez de adicionar mais uma cláusula ao nosso switch, eu vou transformar uma delas como sendo a default. Então, eu posso trocar aqui, por exemplo, a segunda cláusula como sendo a default. Assim, a gente já resolve o problema do switch. Agora que a gente já determinou quais são os pontos a serem desenhados, a gente só precisa desenhar usando aquela função que a gente já tem. Então, eu posso criar aqui, logo depois do nosso switch, a chamada da nossa função drawShape, que recebe um array de pontos. Eu posso, inclusive, criar o próprio array dentro da assinatura. Então, eu posso colocar lá P1, P2. Assim, ele recebe um array formado pelos dois pontos e desenha na tela. Para fazer o primeiro teste, a gente pode simplesmente chamar a nossa função drawSymbol lá no didMove. E aí, a gente executa o código e vê se foi desenhada a nossa barra. Vamos lá. Então, no didMove, a gente pode colocar a nossa função drawSymbol, recebendo qual é o ponto de origem. Eu vou colocar o seed point. O seed point, se você, no construtor, não passa os valores de x e y, ele entende como sendo a origem. x é igual a zero, y é igual a zero. Veja, então, que nós temos a primeira barra desenhada no canto inferior da tela. Para a gente testar, então, a barra invertida, tudo que a gente precisa fazer é acrescentar o outro parâmetro da nossa função, que é o caractere. Vamos lá. Se a gente coloca aqui, então, char... Já vou fechar aqui. E se a gente coloca, então, o nosso caractere como barra, perceba que a gente tem um erro, porque aí a gente estaria trabalhando com uma expressão regular. Basta a gente colocar, então, uma segunda barra, que aí a string interpreta como sendo a barra invertida, já que esse é um caractere especial. Perfeito. Nós temos, então, aquela barra posicionada como a gente queria. Você pode variar os valores de w e h para ter uma barra completamente diferente. Varia, ainda, também, a cor e a espessura da linha. Assim, o seu resultado sempre vai ser diferente do anterior. Muito bem. A gente já testou, então, como funciona o desenho das barras. O que a gente precisa, agora, então, é testar o aleatório. Vamos ver como isso é feito. Eu vou começar criando um número inteiro aleatório de 0 a 10. Se ele for menor do que 5, 50% do nosso intervalo, eu posso criar a barra. Se ele for maior ou igual a 5, eu posso colocar a barra invertida. Percebei que eu estou trabalhando com uma probabilidade igual. Se você variar esse limite que você quer trabalhar, você consegue ter probabilidades diferentes. E aí, uma barra pode aparecer mais do que a outra. Você sempre pode trabalhar com outros tipos de dados. Então, você pode trabalhar com ponto flutuante. Então, você usa um random ou um float, por exemplo, de 0 a 1. E aí, verifica a probabilidade entre 0,5, por exemplo, e o final, ou 0,5 e o começo. Você pode usar também o random de um booleano, por exemplo. E aí, ele vai retornar verdadeiro ou falso. E aí, você sempre vai ter 50%. E aí, você não consegue variar muita probabilidade. Eu vou trabalhar com números inteiros, porque eu acho um pouco mais prático da gente pensar. Eu vou criar aqui, então, uma constante chamada prob, de probabilidade. Ela é do tipo inteiro. E ela vai receber um número aleatório, random, no intervalo de 0 até 10. Até menor do que 10. Assim, ele vai de 0 a 9. E aí, eu posso colocar o nosso condicional. Se essa variável for menor do que 5, barra. Se for maior ou igual, barra invertido. Como, por enquanto, eu tenho apenas dois valores, eu vou usar um ternário na atribuição do nosso valor de carácter. Aqui, então, entra o nosso ternário. Eu vou até colocar ele entre parênteses para a gente indicar o resultado do que vai acontecer. Pode parecer complexo para os programadores iniciantes, mas ele realmente não é. Veja só. Você precisa ter uma condição. E se essa condição for atendida, ele retorna um valor. Se não, retorna outro. Olha como fica no código. Nós temos aqui a nossa condição entre parênteses. E essa condição é, por exemplo, se a variável prob for menor do que 5. Essa é a nossa condição. Eu coloco, então, o ponto de interrogação para indicar o caso verdade, se ela for atendida. Eu vou colocar aqui, então, se for atendida, ela retorna a barra, que é o que está sendo atribuído ao carácter. E os dois pontos para indicar o caso contrário. Então, caso contrário, eu posso colocar qualquer outra coisa. A gente já pode até testar o nosso algoritmo colocando outra letra para ver se vai cair no caso default do switch que a gente criou. Esses parênteses iniciais não são nem necessários. Eu coloquei apenas para a gente conseguir visualizar um conjunto de instrução que vai ser colocado. Uma vez que a gente já viu, eu posso tirar. Vou tirar, então, o parênteses inicial e o parênteses final. Lembre-se que o Swift Playground te dá opções de aumentar ou diminuir o espaço visível de código. Então, eu posso, por exemplo, diminuir ali a parte que mostra as classes. Posso fechar ou abrir aqui a parte nossa de visualização. E lembre-se que para tirar todas essas instruções que mostram os valores linha a linha, você pode desabilitar aqui no Enable Results. Então, quando você rodar, ele vai rodar um pouco mais rápido e não vai te mostrar todas essas instruções acontecendo. Tudo que a gente precisa, então, agora é repetir esse processo nas colunas, na horizontal e nas linhas na vertical. Assim, a gente monta a nossa estampa. Eu vou usar uma estrutura de repetição contável, que é o for, porque eu quero criar um número finito de barras na horizontal. Veja só. Toda essa nossa parte da probabilidade e o desenho vai fazer parte agora da estrutura de repetição. Então, for, nossa variável i, por exemplo, no intervalo de 0 até menor do que 10, por exemplo, quero 10 barras, eu vou colocar esse código nosso aqui dentro. Ou seja, ele calcula a probabilidade e depois desenha uma das barras. Quando eu faço isso, ele vai repetir 10 vezes. Agora, nós precisamos aumentar também o valor de x, senão ele vai repetir 10 vezes no mesmo lugar. Então, eu vou incrementar o valor aqui, x mais igual a nossa variável w, que corresponde a essa distância que nós queremos andar. Veja, então, que nós criamos 10 barras aleatórias na horizontal. Para a variação na vertical, eu vou repetir essa mesma estrutura. Eu vou criar um novo for e colocar esse que nós temos dentro dele. A cada ciclo do for maior, eu vou zerar a posição em x, para que a linha comece a contar de novo no começo da tela. E vou incrementar o valor de y, para que ele vá subindo a cada vez mais. Vamos tentar. Então, eu vou criar aqui um novo for, que ele vai criar também 10 linhas novas. Então, j de 0 até menor do que 10. E vou trazer esse código do for, que nós criamos antes, aqui para dentro. Logo após a execução do for interno, o que nós vamos fazer, então, é voltar o valor de x para 0 e incrementar o valor de y com a nossa constante h, ou nossa variável h, que é o valor que nós usamos para a altura. Ok, temos então o nosso padrão criado, 10 linhas, 10 colunas. Você pode variar esse valor para preencher a tela. Nesse caso, eu vou usar um valor finito. Eu ainda quero dizer quantas linhas e quantas colunas. A escolha arbitrária desse valor, como agora trocando para 20, nos dá o risco de passar do valor da tela, e assim desenhar algo que nem vai ser visível para o nosso usuário. O que você pode fazer para resolver esse problema e otimizar seu código, é não usar um valor arbitrário, mas sempre trabalhar com o valor total da largura e da altura. Como você faria isso? Deixe no comentário a sua solução para esse problema. Pronto, a estampa foi criada. Nossa releitura do algoritmo original tem print. Se você fizer algo diferente, variando a espessura da linha, posicionamento ou qualquer outro atributo, manda para a gente, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, deixa seu like no vídeo, não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas venham fazer parte da nossa tribo. Tchau!